Olá, gente linda! Eu sou Maria Paulino. Hoje nós vamos fazer mais uma lembrancinha para o dia das crianças. Vamos precisar de papel super crepe. Vou utilizar esse aqui amarelo. Vou precisar de... Olhinhos, assim. Lacinho, cola, linha, tesoura, pedacinho bem pequenininho de papel crepom. Vou precisar de lápis. Esse papel aqui, ele estica assim, ó. É muito bom para fazer flor com ele. Já tirei um pedacinho. O tamanho é a critério. A pessoa, quem sabe o tamanho que quer tirar. O que é que eu vou fazer? Eu vou marcar mais ou menos assim o meio e vou cortar em tirinhas de um lado e do outro. Com cuidado para não apartar no meio. Assim. Vou cortando assim. Quando eu cortar todo este lado, eu volto e vou cortar desse outro lado aqui também. Com cuidado para não separar. Assim. Corta do lado e do outro. Preserva aqui o meio. Vou ficar cortando e depois eu mostro para vocês. Olha como ficou. Você também pode fazer isso aqui com EVA. Então, ó. Fica assim. Esse lado aqui, o meio é preservado. A gente não separa. E agora, a gente vai enrolar aqui e amarrar. Vou utilizar a linha número 10. Que é a linha conhecida como linha de pipa. A gente enrola assim e utiliza a linha número 10. Porque ela é bem forte. Se for outra linha, bota em duas voltas ou mais. Para não arrebentar. Aí aqui a gente procura o meio e amarra. Tchau. 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 Pronto, gente. Terminamos. Mais uma dica de lembrancinha para o dia da criança. Como eu disse no início, você pode fazer isso aqui com EVA, com lã, fica bonito também. Mas como eu tenho esse papel, resolvi fazer com papel também. O importante é a gente ter a vontade de fazer, né? Então a gente faz com o que a gente tem em casa. Espero que vocês gostem. Assim é muito fácil de fazer, custa bem baratinho. Ó, esse aqui já tem a borrachinha aqui. É, a criança escrever e ela já pode utilizar a borrachinha daqui, ó. Esse aqui eu peguei a bolinha de papel crepom. Fiz uma bolinha e coloquei aqui no lugar da boquinha. Fiz essa aqui para a menina, né? Na cozinha rosa. E para menino, tem essa outra opção aqui também. Tirei só um pedacinho já, tirinha do papel e coloquei. Aqui atrás a gente só ia cortar umas tirinhas de papel e colar aqui atrás para ficar mais seguro. A fitinha, mudei, né? Botei só uma fitinha aqui. E aqui tem a opção de colocar uma borracha. Comprar a borracha e colocar aqui. Então quem for fazer, deixa já o espaço para colocar a borracha, se quiser. Como criança paga muito, né? Então se colocar a borracha já dá para apagar. Então é de acordo com quem vai fazer. Então tem essas duas dicas aqui, né? É um descabelado, né? A gente vê aqui que eles não estão bem penteadinhos. Eu espero que vocês gostem. Se gostaram, deixa aí um joinha para nós. Beijos. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. Tchau, gente linda. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tchau. Tchau.